Fala meu povo, na área de novo mais uma vez, como você já viu o tema aqui do vídeo a gente vai falar de como vender na Bripe com uma filhada aí usando o Wets, que é sempre a nossa pegada aqui. E por que que eu tô gravando esse vídeo? Pra deixar bem claro que eu tô vendo uns vídeos aí, não vou deformar o trabalho de ninguém, que não tá ensinando como usar o link da maneira correta, como instalar o Pix pra marcar as vendas, pra ficar bem legal e bem otimizado e você ganhar mais vendendo aí na Bripe, entendeu? Então tô vendo que tá tendo algumas falhas aí e eu vou abrir meu coração aqui, vou abrir todas as cartas aqui mesmo, pra você aprender a fazer do jeito certo. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui e espero verdadeiramente que você se amarre ele. Então, bora pro vídeo. Ei, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Nando e Muniquinho, mais uma vez na parada. É sempre um prazer de coração ter você aqui, é sempre um prazer toda semana estar aqui com você, pra gente bater nosso papo, né? Como eu sempre falo. E cara, eu vou te falar uma coisa, eu vi algumas pegadas aí, alguns vídeos, eu vi algumas galera comentando aí nos próprios vídeos a respeito do link de afilhado, como usar, tô vendo que tem gente tendo bloqueio, eu tô vendo que tem gente que não tá usando o Pix pra marcar a venda, não tá legal, não sabe onde está lá, não sabe como colocar. E a pegada do vídeo é esse, entendeu? Eu sei que no começo, eu particularmente também tive dificuldade, entendeu? Aí depois que a gente começa a colocar em prática, começa a arreditar, a gente abre assim, dá uma virada na chave e começa a vender mais do jeito certo. Então a pegada do vídeo basicamente é esse, vou ensinar a gente, vou trazer o passo a passo, como você... Vou mostrar como você cria sua conta, se você não tem conta, vou mostrar como você pega o link certo lá pra você vender, pra você não tá anunciando aí o link errado e acabar não vendendo, se frustrando, e vou passar todas as informações aqui coerentes de fato, passo a passo, cara, completinho pra você não pecar mais. Se você tá pecando de olho pra frente, isso vai mudar, e eu espero verdadeiramente estar ajudando. Beleza? Vou compartilhar a tela com o computador, então vamos lá, história mãe, porque aqui é nóis, então bora. Bom, computador compartilhado aqui, então vamos vender no Abrac, né, com uma filhada iniciante, tá, usando o Google Ads aí, que é pra gente não pecar, tá? Primeiro passo, cara, dá um Google aí, não tem conta, Google Ads, procura aí o Google Ads, clica na primeira aqui, ó, aí vai lá, e cria sua conta, passo a passo, não tem detalhes não, é fácil, Ah, não, eu não consegui, vou deixar um link aqui abaixo do vídeo que eu fiz, passo a passo, passo a passo, pra você aí ter mais facilidade, tá, vou deixar aqui embaixo, não vou colocar aqui porque demora um pouco e o vídeo vai ficar muito grande dentro, tá? Agora se liga que eu tenho um papo legal, eu vou deixar um link aqui onde você ganha o cupom, tá, de 100 reais do Google, que esse link aqui não é todo mundo que tem não, tá? Então vou deixar aqui na descrição, e já já eu falo desse link, já já eu falo desse link pra você ganhar 100 reais aí, quando você criar sua conta, tá? Então vamos em frente aqui, vamos pra Baip, né, vamos pra Braip, vamos pra Braip, né, eu não sei como é que pronuncia, mas você também dá um Google aí, se você não sabe, nunca vi falar de Braip, ver o que que funciona, Braip é uma plataforma de afiliado como a Eduiz, como a Hotmart, como a Monetize, que também tem produtos que você consegue se afiliar e consegue vender produtos físicos, produtos digitais, então você dá um Google Braip aí, ó, vai ter opção de entrar, vai ter a opção de criar um cadastro, claro, né, então você, se você não tiver cadastro, você cadastra, se você tiver, você só loga, tá? E cadastro também, cara, é como se você estivesse criando um e-mail, então é bem simples, qual que é o seu cadastro lá, acerto e tal, toda aquela jossa lá, tranquilo, você cria, tranquilo aí, só acessar, tá? Eu já vou entrar direto aqui, porque eu já tenho meu cadastro, tá, essa aqui é a minha conta, entendeu? É uma conta de teste, entendeu? Aqui tem o Desceboas, loja, produtos, afiliação, eu vou tratar aqui de alguns temas mais únicos, mais importantes. Eu sugiro que você dê uma olhada aqui em tudo aqui, né, fússi, né, como a gente fala, que é pra você ter um entendimento melhor. Show de bola? Show de bola, beleza. Então vamos buscar produtos, pra buscar produtos é fácil, você vem aqui em loja, ó, tá clicado aqui em loja, e aqui tem todos os produtos, ó, são produtos afiliados, ou produtos para se afiliar, onde você clica e você solicita a filiação, tá? Ó, tem produtos, desculpa, online, produtos digitais, desculpa, e produtos físicos, né, como cápsula, tem, tem, tem variações aqui, tá? Isso aqui é com você, isso aqui você escolhe, uma dica que eu dou, é, você, como você vai anunciar no Google Ads, é você ver se tem uma galera buscando o produto, e não pegar um produto tão genético, tipo, isso aqui não é um produto tão genético, tá? Curso, método online, seminário, ó, se a galera estiver buscando isso, é bem mais fácil você vender, tá? Tratando-se de quem tá começando, tá? Quem já tem um nível mais elevado, pode fazer campanhas e abrir mais a quantidade de palavras-chave, pra você ter um, é, um aumento, você ter escala, escalabilidade, né? Show de bola, então aqui você entra no produto, né, deixa eu acessar aqui, clica aqui, você clica aqui, ó, em mais informações, tá? Pra você se afiliar, tá? Aí você solicita a filiação, promover este produto, tá? Se você quiser esse aqui no caso, né, eu já separei um, que é pra ficar mais, mais prático aqui, que tem a página de venda do produto, tá vendo esse link aqui, ó, página de venda do produto, acessa lá pra ver como é que é, que tem um preço, né, que sim, vamos, esse aqui tem variações de preço, inclusive é interessante você saber, que é pra você saber quanto que você vai ganhar, que tá a porcentagem da comissão, que pode chegar até isso, tá? Beleza? E quanto a isso, ó, isso aqui é a maior comissão desse produto, ó, isso aqui, ó, no caso aqui, é o Watts, tá? Então, esse produto aqui é o produto que tá sendo mais vendido hoje aqui dentro da plataforma, tá, com 150 Watts, tá? É diferente, por exemplo, de Grau, a Hotmart usa, mas a pegada é a mesma, tá? Então, aqui você clica em promover, vai pedir pra você solicitar ou enviar, às vezes acontece de ele liberar na mesma hora ou depois, tá? Mas vai, ele vai te dar um feedback. Show de bola? Então, escolhi o produto, né, vamos dizer que eu já escolhi o produto, então eu mando lá, é a filiação, isso aqui, ó, é solicitação de viado, é solicitação recebida, aí você sabe, ah, o cara já aprovou, já recebi o e-mail, vem em produtos e vem aqui em produtos que promovam, beleza? Clica aqui, vou clicar, então já tem alguns produtos aqui, eu escolhi esse produto aqui pra gente fazer essa filosofia aqui, essa aula, né, como base, mas aí você escolhe o que você acha, corrente, como eu falei, é, como você vai anunciar no Google, é, vai no planejador de palavras, divide, é, como, se tem gente procurando produto, né, que aí é bem mais fácil que você vender. É simples, cara, tem alguém procurando, que eu vou estar lá pra vender. Basicamente funciona assim. Então, busque o produto, escolher, aí você vai criar a conta, né, no Google, como eu já falei, cria a conta direitinho e tal, passo a passo, como eu citei, já falei que o vídeo tá aqui abaixo, tá? Você vai cadastrar o Pix também, que é isso, o Pix é onde? Pra quem tá começando, a galera que tá começando, eu sei que vai ter gente, ah, não, eu já sei como é que funciona, mas tem gente que tá começando. O Pix, ele marca a pessoa que compra, entendeu? Pra que que eu quero? Cara, sei lá, vamos dizer que você anunciou um produto e vendeu 50 produtos desse aqui que eu mostrei. O Google vai te informar se foi quem comprou mais, se foi mulher, quem comprou mais foi no computador, ou se foi no telefone, quem comprou mais foi de 18 a 25 anos, entendeu? Isso faz com que você faça com que a sua campanha tenha mais performance, e você coloca mais verba pra essa galera, aí você optimiza lá, depois a gente vai trazer um vídeo sobre a optimização pra tá ajudando aí, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos criar campanha, criar campanha aqui do zero. Então eu vou vir aqui, tá no comecinho, né? Vou escolher aqui uma conta pra mim criar campanha, vou pegar aqui o método 2. Isso aqui não vem ao caso, tá? Você vai, quando você começar essa conta, não vai ter um MMC, que isso aqui é várias contas que eu tenho aqui dentro. Vai vir normal, e você vai clicar só aqui em nova campanha, tá? Então não se apegue a isso não. Nova campanha, isso aqui é muito fácil, cara. Isso aqui é o mais fácil que tem. O difícil é você ter a, é você associar as estratégias, tá? Que a gente vai falando aqui conforme o tempo. Mas você clica em nova campanha, vem em vendas, é, rede de pesquisa, que você vai procurar pessoas que estão pesquisando, tá? Que tem rede de display, que não vem ao caso, a gente não vai tocar nesse assunto agora. Então vai ser pessoas que estão pesquisando pelo nome do produto, entendeu? Isso é bem forte, se você parar pra pensar, se tem alguém procurando. E eu vou já te mostrar, é, onde você vai ver, onde você encontra as palavras que as pessoas estão pesquisando, tá? Então, rede de pesquisa. Clica aqui, carrega, tá? Aqui não precisa marcar, mas se quiser marcar a visita no site, mas não precisa, porque a gente coloca lá na frente, tá? Então a gente vai continuar. Beleza? Cliquei em continuar, cliquei em continuar, cliquei em, tá carregando. Beleza, aqui você vai colocar o nome da campanha, você pode pegar o nome do produto, vamos lá pegar o produto aqui. Esse aqui é o produto, que a gente vai trabalhar aqui pra efeito de aula, tá? Inclusive eu vou deixar ele rodando também. Tá começando, tem pouca verma, verma, desculpa, você deixa a inclusão de parceiros fora, entendeu? Aqui jamais você pode deixar, porque aqui é rede de display. Display é aqueles posts que aparecem nos sites onde a gente entra, tá? Então aqui jamais você deixa. Mas aqui você pode pensar, tô começando, vou aos poucos, entendeu? O que é que vai acontecer aqui? Na maioria das vezes isso aqui vai aparecer no YouTube, tá? Se você quiser que apareça no YouTube. Eu sempre indico de coração pra quem tá começando, deixar esse aqui fora. Depois que a campanha ia começar a otimizar, começar a vender, você vem aqui e marca. Tem o centro em configuração, você marca aí, tá? Mas se quiser deixar também, aqui a galera que procura no YouTube vai aparecer, tá? Se for embora, a gente vai pra Brasil aqui, tá? Idioma português, inglês. Inglês porque às vezes tem uma galera que usa o smartphone em inglês. Ou computador também, o sistema operacional em inglês. Mas se você também quiser deixar fora, eu acho que não reflete muito, principalmente pra quem tá começando. Verba, quanto que eu posso gastar por um dia? Sei lá, começa com 20 reais, é um pouco no início, tá? Definir uma ação, né? Qual o lance que eu vou usar. Sempre pra quem tá começando, tipo campanha nova, né? Sempre pra uma nova campanha que eu quero dizer. Você deixa clique e você define um lance aqui. Aí é onde entra a pegada de você saber quais as palavras-chave, tá? Então, ó, por exemplo, eu vou vir aqui, vou clicar aqui e vou vir aqui, ó, em planejador de palavras-chave. Vou clicar com o botão direito e vou abrir aqui uma nova aba. Eu vou pegar o nome do produto e vou pesquisar quanto que tá o CPC desse produto, né? Que é o custo por clique. É aqui que eu acho qual as palavras que vão remeter mais a galera que tá num ponto melhor de compra do produto que eu tô anunciando. Por quê? Porque, vamos dizer, vamos dizer que... Ó, tá mudando aqui, tem uma nova estratégia aqui. Entendeu? Eu vou até mudar pra cá, que é pra mim num... Isso aqui não difere, tá? Quando você tá começando, não tem isso aqui, tá? Só mudar pra cá pra ficar mais prático. Então, você vai descobrir novas palavras, entendeu? Então, ó, o nome do custo é esse aqui, certo? Custo coach milionário. Então, eu vou buscar aqui pra me ver quanto que tá o custo do clique, entendeu? Se tá tendo busca, ó. Olha a quantidade de busca que tá tendo, ó. Então, aí tá o médio. O CPC não tá tão barato, tá? Não tá tão barato, tá? Aí você vai variar isso conforme a comissão. Pô, se o CPC tá 5,60, sei lá, uma comissão de 250 vale a pena. Mas, sei lá, uma comissão de 100 não vai valer a pena, entendeu? Mas você pode iniciar, porque isso aqui é só uma variação, tá? Isso nem sempre vai bater corretamente. Então, a ideia sempre é fazer. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, eu posso colocar 3 reais. Posso colocar 3 reais pra começar. Eu posso colocar 4, eu posso colocar 5 pra me testar também, tá? Aí vai de você. Agora, não vá muito a foto, tá? Então, começa aos poucos. Eu vou colocar 3 reais, tá? Aqui são extensões de anúncio. O que é isso? Vai fazer com que o anúncio, ele passe mais informação pro público, entendeu? Então, essa parte aqui, eu não vou fazer com esse vídeo, porque demora um pouquinho a mais. Eu acho que não tem tanta relevância. Por quê? Porque tem todas as extensões que você precisa aqui já no canal. Eu vou deixar aqui no link. Vou deixar todos os links separados a cada um, pra você também adicionar, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou deixar de fora aqui, mas tem aula aqui já falando sobre isso, só pra gente ganhar tempo. Só vai continuar. Então, aqui você coloca o nome que você quer. Eu não vou colocar pra ela, porque é só pra efeito de aula. E aqui eu vou colocar minha palavra-chave. Não, não posso começar com uma palavra? Posso começar com duas palavras? Posso usar, por exemplo, aqui, o curso, coach milionário, coach milionário, osso. Eu posso pegar algumas variações lá onde eu pesquisei. Lembra lá, ó, planejador? Então, eu posso pegar algumas variações. Ó, entrar não faz parte, tá? Então, eu posso começar com S. Mano, posso colocar 200 palavras? Não! Só se você tiver 200 reais pra investir no dia. Então, não compensa. Então, você colocou 20 reais, coloca ali duas, três palavras, variações. Sempre comece com palavras correspondentes em frase, tá? Ah, não, não entendi isso. Tem vídeo aqui do canal falando sobre isso, mas também você pode clicar aqui no maisinho e entender como que funciona esse nível de palavra, tá? Então, palavras amplas, ela remete mais pessoas. Mais pessoas vão ver. Aqui eu tô fechando mais minha campanha, porque eu tô começando. Muito importante, se você não souber disso, ler isso aqui. Ou descer aqui abaixo e assistir o vídeo, onde eu explico o funil de palavra-chave no momento de compra de cada potencial cliente, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente vai entrar pra criação do anúncio, bem prático, tá? E aqui que a gente vai incluir também a questão do Pix, tá? Então, vai entrar essa aba aqui pra você criar anúncio responsivo. Pra quem tá começando, não é legal, né? Não é pra quem tá começando. É pra quem tá criando uma campanha nova, não é legal. Anúncio responsivo é interessante quando você já tem um e sem cliques, já tem algumas conversões, entendeu? Isso é porque eu sei, porque eu tô na prática, eu tô no teste, entendeu? Quando eu crio aqui e o texto normal, sempre o texto normal sai na frente. Então, eu vou vir aqui em voltar, ó, tá vendo? Voltar para anúncio normal. Beleza? Aí vai aparecer aqui, tá? Aí agora entra o URL final, como que eu faço pra anunciar na Bripe, Qual que é a forma que tem, tá? Então, tem uma filosofia na Bripe que você não consegue anunciar o link direto, tá? O link direto. Então, primeiramente, como que a gente faz pra criar o Pix, né? Então, vamos criar o Pix aqui. Vamos criar um Pix aqui. Eu vou sair daqui. Pra você entender qual o link certo que você vai anunciar, tá? Então, eu vou vir aqui em conversão. Lembra que eu falei do Pix? É, o Pix é o que marca as compras, tá? Então, o Google, ele mostra até a palavra que a pessoa pesquisou pra fazer uma compra. Então, isso é muito foda, entendeu? Então, eu vou vir... Vou criar um Pix aqui. Vou criar na conta que eu tava. Deixa eu ver se essa... Deve ser. Eu vou criar aqui, ó. Maisinho. Lembra aqui, ó. Vim ferramentas, conversões, tá? Aí, maisinho. Maisinho aqui, que é pra criar um novo. Site, tá? Que a gente vai levar pra uma página de venda. Um site, tá? E... Você vai vir aqui e compra, né? Aí, você coloca... Você pode colocar o nome do produto aqui. Curso Coach. Milionário, né? Colocar o nome aqui. Isso aqui é de você, tá? Eu sempre uso o valor das... Os valores diferentes da conversão em zero. Porque, independente do valor que eu vou ganhar, vai cair pra mim aqui normal, tá? Então, vamos dizer que o produto paga 200 reais de comissão. Se eu colocar a zero e marcar essa opção, vai cair 200 reais. Vai marcar 200 reais pra mim ter controle de orçamento aqui dentro da plataforma, tá? Feito isso, aqui é interessante você ler se você tiver alguma dúvida. Eu sempre gosto de colocar a atribuição de redução do tempo. Porque ele me dá mais palavras e remete à minha venda, tá? Então, qualquer coisa, dá uma linda aqui. A gente não... Pra gente ganhar tempo, a gente vai continuar. E cria... E continua aqui no seu Pix, tá? Então, você vai instalar aqui, tá? Você vai clicar em instalar por conta própria. E tá aqui o seu Pix de conversão. Isso é um Pix global. Você vai usar esse aqui, que é o de conversão, tá? E o que você vai usar aqui? Só essa paradinha aqui. Mas eu vou tirar daqui. Vou trazer pra cá pra você entender bem. Entender de um. Já tem até um aqui. Esse é o mesmo. É não. A única coisa que você vai usar é isso aqui, ó. Você vai usar só isso aqui, que é o ID. Deixa eu ver se pegou normal aqui. Volta aqui. É isso mesmo. É, beleza. Você vai pegar... Só isso aqui que você vai usar. Isso aqui é o ID, que a gente chama. E isso aqui é a conversão, que a gente chama, tá? Beleza? Então, como que a gente faz na NABRIPE? Vamos lá. Vamos lá pra NABRIPE. Então, eu vou clicar... É, eu vou pegar... Vou vir em Pixel. Onde é que eu acho o Pixel? Não. Vou vir em ferramenta. Ó, ferramenta. Pixel. O vídeo é grande, mas vale a pena assistir. É, eu não faço... Não gosto de fazer vídeo pequeno. Não gosto de fazer vídeo de hackzinho. Gosto de fazer vídeo ensinando passo a passo. Cadastro Pixel. Aí você coloca o nome do curso, como eu já falei, ó. O seu coach. Aí aqui você quiser colocar uma nota. Se você quiser colocar outra nota aqui. Isso aqui não tem necessidade de você colocar. É, se vier desmarcado aqui, é, executa sim o Pixel no boleto. Porque, por mais que a pessoa não pague, mas vai optimizando o seu Pixel, tá? Vai trazendo públicos mais remetentes e com potencial maior de comprar o seu produto. Muito importante. Configuração do Pixel. É, qual, é, em que página vai executar? Sempre na página de Obrigado, né? Depois o cara fala o colgamento e vai pra página de Obrigado. Então, a gente coloca somente, é... Aqui, ó. Ó, somente na página de Obrigado. Purchase. Beleza? Aqui é interessante que você coloca a minha comissão. Que é o valor que vai dar lá. Se você ganhar de acento, por 200 a 200. E vai competir, não tem competição de valor, não vai mudar nada, tá? Aqui, é, como a gente vai usar o Google, a gente vai colocar o Google Ads. Show de bola. E aqui a gente vai colocar o ID, né? Que eu, como eu falei há pouco tempo, que é esse carinha aqui, ó. O ID e o lábio, tá? Isso aqui é o lábio de conversão, tá? Em algumas plataformas você coloca junto e em outras você coloca separado, tá? Mas tem vídeo falando aqui no canal. Se quiser, só é perguntar, tá? Então, eu vou pra lá e insiro o meu lábio aqui. Beleza? Pronto. Feito isso, só salvar. Aí vai aguardar, você aguarda e salva. Agora você vai criar uma campanha pra você anunciar o produto, tá? Que é pra você pegar o link certo. A ideia do Pixel é justamente aquela filosofia de você marcar a galera que compra, entendeu? Eu cair lá, conversão direitinho, pra você afinar o orçamento, quem comprou, qualidade, tudo aquilo que eu falei, tá? Agora você vai vir em produtos, produtos que você promove, né? Você vai entrar lá no produto, esse que a gente criou agora, que é o Coach. Entra aqui, ó. Clica em cima dele. Vai abrir ele. Tá aqui a comissão dele. Fala tudinho. Página dele aqui, ó. Página dele aqui. Vou abrir aqui pra você ver. Beleza? Mas agora, de princípio, você vai vir em campanha. Então você vai criar uma campanha, tá? Ah, interessante. Quando você for se associar a um curso, você tem que ver se ele libera você anunciar no Google, tá? Porque às vezes você tem todo o trabalho, faz até venda. Aí o produtor vai lá e vê que você tá anunciando o custo dele e ele não quer. É política dele, tá? Acontece. Você vai vir aqui em campanhas, ó. Você clica aqui campanha, nova campanha. Você coloca o nome aqui, ó. A campanha que você quer, curso Coach. O destino que você quer, página de venda, aqui, ó. Beleza? E você seleciona o Pix que a gente acabou de criar. Já vai tá aqui, tá? Quando você clicar aqui, já vai aparecer esse que a gente criou agora. Por isso que é importante você identificar. Feito isso, show de bola. Beleza? Prontinho. Ok? Aqui seria o nosso link que a gente vai divulgar. O link da campanha, ó. O link da campanha. Aí você vem aqui, ó. Esse aqui é o link da campanha. É aqui que você vai usar, tá? Aí o que é que seria aqui o correto, certo? Seria você vir aqui, copiar ele e vir pra cá e colar ele aqui, né? Só que a plataforma do Bripe com o Google, ele ainda não libera. Então eles estão reprovando essa estratégia, tá? Eu vi vídeos aí ensinando você levar pro Bitly esse link e fazer um redirecionamento. Bitly e fazer um redirecionamento. Eu até usei pra testar, claro que eu sou o cara que testa. Porém, três dias depois a conta... Não, a conta não se passa. Eu vi pessoas dizendo que a conta foi bloqueada. A minha não. A minha só negativou o anúncio, tá? Então não deu certo. Qual que é a ideia? A ideia é você pegar o link, esse link aqui. E você usar a estrutura própria, tá? Como eu falei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. É melhor usar uma estrutura própria, tá? Gente, eu não sei se na hora ele tem contato com a Bripe. Eu não sei se nessa hora, tá? Já tá liberado. Eles disseram que vão analisar e tal, entendeu? Eu não sei se eles vão analisar. Eu acho que sim. E vão ver se tem como liberar essa filosofia, tá? Nesse momento ainda não tá. Mas eu não sei quando você tá vendo esse vídeo. Talvez seria interessante se você quisesse diferenciar. Você tá em contato com a Bripe, com o Google. Pra saber se você pode antes de você perder a sua conta, tá? Qual que é a ideia daqui que eu acho bem relevante? Tipo, se você não tem estrutura. Porque pra isso você precisa de uma estrutura. Então você precisa de uma hospedagem. Que eu indico a HostGator. Tem outras também, tá? Vou abrir aqui a HostGator. Tá? Tem outros também. Aqui você vai ter uma hospedagem, um domínio. Aí você cria um site pra você anunciar. Que aí vai dar certo, tá? E outra que eu indico é a ferramenta Ninja. Que... Que o que é que a ferramenta Ninja faz? Ela pega e ela copia a página do produtor. Aí quando eu fiz isso, aí deu certo, tá? Galera, então... Já até deixei meu link aqui. Pronto, ó. É... Cadê, cadê, cadê? Aqui abaixo. Deixei meu link pronto, tá? O meu site é esse aqui, ó. Contato Web. Mas aí eu criei lá na ferramenta Ninja. Que a ferramenta Ninja é essa opção aqui de Hotlink Plus. Você consegue copiar a página do produtor, tá? E ficar como se fosse sua, entendeu? Você tem um controle da sua página. Entendeu? Então eu fiz isso. Beleza? Ah, mas eu não sei como é que faz isso. Tem que comprar... É... Tem que comprar... Tem que pagar a HostGator, que é o nominho. Você ganha... É 130 reais por ano, cara. Você tem... Tem bom pra ganhar. E a ferramenta Ninja também, se não me engano, é 200 reais. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Se você acessar através do link que tá aqui abaixo, você tem lá o cupom de desconto, tá? Isso aí é só uma ideia. Muita gente vai dizer, pô, mas aí é complicado e tal, porque eu vou ter que investir, cara. Se você pensar como empreendedor, vai ter poucas pessoas anunciando na Braip, porque precisa disso, entendeu? Aí você pode se diferenciar. É justamente isso que eu falo. Se você quer um negócio sólido, é interessante você investir, entendeu? Então é interessante você investir na hospedagem, no domínio e na ferramenta pra você poder anunciar aqui, sendo que tem menos pessoas anunciando e você foge um pouco da concorrência, beleza? Então vamos seguir em frente aqui e vamos criar um anúncio. Então vamos lá, vamos criar um anúncio agora, tá? Eu já separei o link aqui, então o link certo seria esse link que eu já copiei, já fiz lá no meu site com a ferramenta Ninja, que é o Hotlink+. Se alguém tiver uma dúvida de como fazer isso, tipo, como comprar o HostGate, como comprar a ferramenta Ninja, como instalar, como fazer todo esse processo, eu vou deixar um vídeo aqui abaixo, tá? Pra não ficar tão extenso aqui, que eu ensino passo a passo a você fazer isso, cara. É super interessante. É, cara, sem dúvida, tá? Então eu vou copiar aqui, esse seria o link que eu já copiei a página do produtor, certo? E tá aqui, ó, a página do produtor já, copiaditas, aí eu venho pra cá e salvo aqui, tá? Prontíssimo, beleza? Aí aqui eu vou criar um anúncio, já separei até uma cópia aqui básica, tá? Aí você, eu sempre indico que você pega a cópia aqui da página, tipo, você pode pegar todas essas cópias aqui, tá? Beleza? Então já separei aqui, já separei o título, ó, o outro milionário, aí você vai criando, aí você vai colocando aqui, ó, tem a quantidade de caracteres, tá? Pra você analisar, já coloquei que é interessante você colocar tipo essas coisas, é, como escassez, beleza? Você coloca aí, ó, 800 reais, off e até, tal, 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 que é o desconto que ele diz lá, tá? Tem que saber se o desconto bate com o que a página fala, tá? Vamos só ver aqui, por exemplo, ó, de 900, então o desconto tá 800 reais aqui, né? Que é de mil reais pra ficar por 200, então bate, tá? Tem que ter a ver, tem que haver com a página, tá? Tudo, tá? É, faça sua inscrição agora, você pode usar várias formas aqui, ó, últimas vagas, entendeu? Aí vai na sua criatividade, você pode colocar aqui também, ó, oferta, tipo de, hoje, aí vai ficar aqui, ó, mudando aqui, tá? Você pode usar essa daqui também, 800 reais off. Ó, como ficou lá, ó, 800 reais off, beleza? Aí você vai fazendo de jeito que você acha coerente, tá? Isso aqui eu peguei da página, ó, o Conto Milionário, tal, 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 que é pro meu, meu anúncio ficar mais legal. E a última de baixo, cara, eu indico você encher tudo isso aqui, tá? Mas que tenha coerência, tá? É, beleza? Vamos só terminar aqui o Pix aqui, ó, o próximo, já peguei, já fiz toda a filosofia, só conclui, ó, pronto, tá? E aqui a gente concluiu também o anúncio. Show de bola? Aqui tá tudo entendido, né, quanto a isso? Então a gente vai concluir, tá? Ah, mano, quantos anúncios eu crio? Cara, cria quatro, cinco. Cria aí uma quantidade legal, tá? No mínimo três, tá? E no máximo oito, beleza? Só vai continuar. Então pronto, cara, é assim que funciona aqui na Braille pra você anunciar, tá? Vai dizer pra corrigir que é pra criar mais anúncio, tá? Mas aí você não precisa corrigir, você só publica, tá? Então pronto, qual que é a sacada aqui agora? Já fiz todo o anúncio, a sacada agora é você incluir palavras negativas, tá? O que que são palavras negativas? Tipo, entrar, baixar, grátis, entendeu? Aí você, onde você vai incluir? Se você é novo aqui, você vai incluir. Você entra aqui na campanha, ó, tá aqui, você tá na campanha, vem em palavras. Palavras-chave, né? Essas aqui são as palavras que vão ativar o anúncio. E agora a gente vai usar palavras que você não quer que ative o anúncio. Tipo, entrar. Entrar é pessoas que já compraram o curso. PDF, grátis, são pessoas que querem o curso de graça, tá? Tem mais palavras. Tem umas 200 palavras nesse segmento, tá? E se você quiser, eu deixo aqui nos comentários. É só é solicitar. Beleza? Aí você sabe. Isso aqui é muito importante, porque quem quer baixar o curso não é legal. Aqui nós estamos vendendo, tá? Pra quem quer grátis não é legal, a gente está vendendo, tá? Você salva. Salva, desculpa. E pronto. Vai ficar mais otimizada a sua campanha. Vai ficar show de bola. Vai ficar fechada. O passo a passo é esse, tá? Então, até aqui tudo certo. O que é que você fez aqui? Você... A ideia é você criar a conta, como eu falei. Tá. Vamos falar aqui do link. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Se você prestar atenção, esse link de cupom aqui, se você entrar, na hora de criar a sua conta aqui, vai carregar. Vou mostrar aqui pra você. Você vai ganhar um cupom que vai chegar no seu e-mail de 100 reais, ó. Você coloca seu e-mail. Só serve pra iniciantes, tá? Pra quem tem conta nova, tá? Então, você faz isso e chega no seu e-mail, tá? Quando chega no meu e-mail, o que é que eu faço? Tem um vídeo. Vou deixar aqui também abaixo. Eu ensinando como você faz, tá? Pra pegar esse código e incluir lá dentro pra você usar nas suas campanhas aí como iniciante, beleza? Então, tem tudo aqui, mano. Não tá faltando nada pra você começar. Toda a filosofia foi montada aqui da Braipa. Inclusive, você ganha esse cupom. Então, você vai saber o que você precisa. Você tá entendendo que se você anunciar com um link direto da Braipa lá, que eu peguei lá aqui na campanha, não vai dar certo. Você pode até ser bloqueado. Você vai precisar de uma hospedagem e da ferramenta ninja, que é pra você saber. E lembra que eu tô gravando esse vídeo hoje, né? Vai ser postado hoje. Então, eu não sei quanto que você tá vendo. Se, cara, estiver vendo daqui a um ano, vê como é que tá. Dá um, sei lá, procura aí. Entra em contato com o Google, entra em contato com a plataforma pra ver se já libera. Pegar o link e colocar lá direto. Ou fazer mesmo o redirecionamento aqui usando o BitLink. Beleza, eu acho que eu falei tudo, cara. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas qualquer coisa, você pergunta aí abaixo. É sempre um prazer. Lembra de incluir as extensões. As extensões vão estar aqui abaixo. E todos os vídeos separados aí, porque fica mais legal. Você acaba tendo mais clique e os seus anúncios sobem pras primeiras posições. Mano, eu acho que é isso. Eu verdadeiramente gostei do nosso papo. É sempre um papo legal aqui pra estar ajudando você a ter os seus resultados aí. Se destacar, lembra sempre disso, se destacar é importante. E também a minha mente aí pra galera que tá vendo um vídeo aí, que talvez não esteja fazendo um conceito certo, ou não tenha a pegada já, né? Ainda não saiba mesmo explicar como que funciona. Eu vi alguns, entendeu? Eu não vou dizer quem, que eu não tenho porquê. Mas é particularmente assim que funciona na Braip, entendeu? E qualquer dúvida, deixa aqui abaixo. É sempre importante você deixar a sua dúvida aqui abaixo, deixar uma sugestão. Saber o que você falou, saber as suas dúvidas é bem importante pra mim, tá? Primeira vez no canal, a gente sempre pede pra se inscrever no canal. Então já para tudo que você tá fazendo aí, já para tudo, já para. Você deixa um like, maroto, pra mais pessoas nesse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder na sua próxima sacada. Sempre conteúdo bombástico aqui mesmo, de coração. Eu não trago, eu não gosto de trazer hackzinho. Eu gosto de ser grito aí, conteúdo mais denso, que dá um passo a passo, né? Que tira você de ela pra mim, beleza? Essa é a minha pegada, eu acho que isso vale mais, entendeu? Então, é isso. Fico por aqui, sempre um prazer, valeu. Fui, fui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!